Mas eu acho que a Rússia está ganhando esse conflito. E o Mark Twain tem uma frase fantástica, que ele diz assim, cara, notícias da minha morte foram grandemente exageradas. E, na verdade, notícias da morte do Putin, da Rússia falhando, ou perdendo esse conflito, eu acho que foram grandemente exageradas. Por que eu digo que a Rússia está ganhando esse conflito? Infelizmente, ninguém gosta que está a má notícia, mas está. Por quê? A gente está até na nossa carta desse mês. Porque o Putin, cara, é um jogador de xadrez, é um cara que sabe onde quer chegar e ele percebeu, até pelo cinismo do Ocidente, que ninguém vive sem o petróleo dele. Ele sabia que as pessoas não viviam sem o gás, isso ele sabia. Mas sem o petróleo ele descobriu. Por que eu estou falando isso? Porque a coisa que mais surpreendeu a gente foi ver que o petróleo russo não saiu do mercado. E que, na verdade, a Índia, que importava quase nada de petróleo russo, está importando quase um milhão de barris, a China começou a comprar com petróleo russo, e o petróleo não saiu. Na verdade, foi um grande cinismo, onde a Europa disse eu não compro, os Estados Unidos disse eu não compro, mas eles compram indiretamente o petróleo que vai para o Oriente Médio, para a Índia, e volta depois para a Europa de uma outra maneira. Então, com o cinismo do Ocidente, e esse cinismo do Ocidente eu acho que é muito relacionado ao fato de que o Ocidente não pode impor dificuldades, impor dor à sua população, a população ocidental não aceita dor, pode suportar, pode defender a Ucrânia, pode fazer emoji, pode fazer hashtag no Instagram, mas passar realmente dificuldade não quer. Então, o mundo ocidental não quer passar, os políticos não podem impor essa dificuldade, o Biden, de repente, descobriu que o petróleo é uma coisa importante, que o preço do petróleo é uma coisa importante nesse conflito, não deixaram o petróleo sair, o Putin olhou e disse, percebi. Quando ele percebeu isso, o que ele faz? A receita da Rússia continua crescendo, porque o preço do petróleo subiu, ele vende a desconto, mas mesmo assim, com a subida do petróleo, a receita é forte. Ele faz a jogada de mestre, que diz assim, vai me pagar em rublo agora, o rublo começa a fortalecer barbaramente, e com o rublo fortalecido, com o petróleo russo ainda no mercado, o que ele faz? Corta o gás. E corta o gás, quando ele corta o gás, ele basicamente diz assim, meu amigo, olha só, isso aqui é o que a gente chama em inglês, shot across the ball, né? Ó, eu tirei aí um pouquinho, mas se você misbehave, né? Se você comportar um pouquinho mal, eu vou tirar outra metade, tá? Isso aí você basicamente botou uma faca no pescoço da Alemanha, tá aí a Alemanha não pode fazer nada, porque você tá no verão agora, mas você tá indo pro outono e o inverno vai eventualmente chegar. Então o Putin sabe o seguinte, meu amigo, olha só, qualquer coisa que você fizer contra mim, eu corto esse gás, e eu já tô na situação financeira que eu posso cortar esse gás. Então se você fizer, as sanções russas são horrorosas. Quando você olha o que tá sendo realmente feito, cara, o Ocidente tá sendo extremamente, extremamente cínico, tá? Tudo que o Ocidente precisa, ele tá deixando fluir da Rússia. E, na verdade, o povo russo pode passar dificuldade, sabe passar dificuldade, e está aceitando a dificuldade de uma maneira ou de outra. O Putin pode imprimir dor no povo russo. E essa diferença, que o russo aceita a dor, pode ser imprimida dor sobre o russo, e o Ocidente não aceita essa dor, aliás, é uma coisa tão interessante, desde o Bin Laden, quando o Bin Laden falava uma coisa, ele louco do jeito que ele era, falava uma coisa interessante. O Estados Unidos não aceita a dor, a sociedade ocidental não aceita a dor de perder pessoas, ou ter que morrer pessoas numa guerra, ou ter que, na verdade, ter a sua situação piorada, em virtude de uma guerra. Esse balanço faz o seguinte, Putin se fortaleceu financeiramente, fez uma jogada de mestre, percebeu que o petróleo russo é necessário, e disse assim, ah, é? Eu já tô bem financeiramente, eu vou percar teu gás, eu vou apertar teu gás. E agora ele tá com o garrote no pescoço da Europa. Se você não jogar o jogo dele, ele vai apertar mais e mais esse garrote, até que você ceda. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma